No dia que eu vi você, senti o mundo parar Só não corri pros teus braços pra não me precipitar Mas fiquei te olhando tanto que quase cheguei de olhar Meu coração parecia que ia sair do lugar Você ficou se amostrando e eu atrás de saber Se aquilo era só pra mim ou se era pros outros verem Só sei que passei a noite olhando só pra você Só sei que passei a noite olhando só pra você No dia que eu vi você A paixão fisgou meu peito Só não lhe dei os piscinho pra não fartar com respeito Mas fiquei te olhando tanto que nem disfarcei direito Eu acho até que as estrelas queriam ser do seu jeito Você ficou se amostrando e eu atrás de saber Se aquilo era só pra mim ou se era pros outros verem Só sei que passei a noite olhando só pra você Só sei que passei a noite olhando só pra você No dia que eu vi você Senti frieza e calor Minhas mãos pingavam igual o ar vai de cima da flor E quando você olhou e quando você olhou pra mim ou se era pra mim ou se era pros outros verem Só sei que passei a noite olhando só pra você Só sei que passei a noite olhando só pra você No dia que eu vi você Eu fiquei pensando assim Ah se essa nega endoidasse se apaixonasse por mim Ela iria ser pra sempre a rosa do meu jardim Meu coração era seu pro nosso amor não ter fim Você ficou se amostrando e eu atrás de saber Se aquilo era só pra mim ou se era pros outros verem Só sei que passei a noite olhando só pra você Só sei que passei a noite olhando só pra você Até a noite olhando só pra você